Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui comigo. Hoje falaremos de Caetana Fitz James Stewart, mais conhecida como a Duquesa de Alba, uma nobre aristocrata espanhola, terceira mulher a deter o título do Cal de Alba por direito próprio. Era a detentora de mais de 40 títulos nobiliárquicos registrados no Guinness World Records como a aristocrata mais titulada do mundo. Chefe da casa de Alba, de 1953 até a sua morte em 2014, foi sucedida pelo seu filho mais velho, Carlos Juan. Conhecida por sua vida social e suas excentricidades, morreu aos 88 anos. Antes de conhecer a história dessa recordista da realeza, deixe seu like, faça sua inscrição, deixe seu comentário, nos apoie. Desde já eu deixo aqui o meu agradecimento. Maria do Rosário, Caetana Paloma Afonso, Vitória Eugênia Fernanda Tereza Francisca de Paula Lourdes, Antônia José Fausta Rita, Castor Doroteia Santa Esperança, Firtz James Stewart e de Silva Falcó e Goduar. Nasceu em Madri no dia 28 de março de março de 1926. Resultado de uma combinação complexa de casamentos entre os seus antepassados em toda a Europa ao longo das décadas, Caetana, como era conhecida carinhosamente, guardava cinco títulos de duquesa, um de condessa duquesa, 18 de marquesa, 18 de condessa e mais um de viscondessa. Era filha única de Dom Jacobo Fitt James Stewart Falcón, 17º duque de Alba e de sua mulher, Dona Maria del Rosario de Silva e Gutubey, 15ª duquesa de Aliaga e 9ª marquesa de San Vicente del Barco. A casa de Alba foi fundada no século 15 e representa uma das famílias mais ilustres da Espanha. A relação de Caetana com seu pai foi bastante próxima, fazendo com que herdasse o gosto por arte e cultura de seu genitor. Nascida em um palácio neoclássico em Madri, ela passou a maior parte da infância em Londres, no período em que seu pai foi embaixador. Na capital britânica, ela jantou com Winston Churchill e brincou com a princesa Margaret. Sua mãe contraiu uma doença respiratória e, para evitar uma possível infecção, passava pouco tempo com a filha. Detentora de 45 títulos nobiliárquicos, cinco ducados, um condado ducado, 18 marquesados, 20 condados e um vice-condado, era a mais titulada das nobres espanhóis e do mundo, tendo sido a terceira mulher a dirigir a casa de Alba nos seus mais de 500 anos de história. Segundo o livro Guinness, dos recordes, Caetana de Alba era cinco vezes duquesa, 18 vezes marquesa, 20 condessa, vice-condessa, condessa duquesa e contestável, além de ser 14 vezes grande de Espanha. A duquesa também foi uma conhecida socialite espanhola e aparecia com frequência em vários programas de televisão e artigos de imprensa. Devido a sua vida social e seu interesse pela arte, Caetana se relacionou com vários artistas e personalidades. Em 12 de outubro de 1947, casou-se com Dom Pedro Luiz Martínez, filho do duque de São Tomaior. O casamento foi um grande acontecimento social, sendo descrito pelo jornal francês Liberation como o casamento mais caro do mundo. Deste casamento nasceram seis filhos, tendo todos recebido da mãe, títulos nobres, com grandeza de Espanha. Carlos, Alfonso, Giacobo, Fernando, Caetano e Maria Eugênia. Seu primeiro casamento, aos 21 anos de idade, ocorreu em uma cerimônia que chegou a rivalizar em escala a união da princesa Elisabeth, no final do mesmo ano de 1947. Depois de enviúvar, a duquesa de Alba voltou a casar-se em 16 de março de 1978 com o doutor Jesus Aquieri, doutorado em teologia e antigo padre jesuíta. Onze anos mais novo do que a duquesa, ele manteve uma excelente relação com os filhos dela. Durante o seu casamento, ele administrou em conjunto com o seu enteado Carlos o patrimônio dos Alba. No dia 5 de outubro de 2011, a duquesa de Alba contraiu o novo matrimônio, desta vez com Alfonso Dias Carabantes, 25 anos mais novo e funcionário da segurança social. A cerimônia não contou com a presença de um dos filhos da duquesa, que sempre se mostraram contra o terceiro casamento da mãe. Se eu não me meto na vida de ninguém, que não se metam na minha. Argumentou para poder se casar. O casamento foi contestado pela maioria dos seus seis filhos. Acostumada a sempre fazer sua vontade, para convencê-los, a duquesa decidiu distribuir entre eles sua fortuna fabulosa. Amante de touradas e flamenco, várias vezes teve lugar de honra em touradas de servilha e costumava acompanhar as lutas usando uma tradicional mantilha. Segundo o diário espanhol El Mundo, a duquesa foi hospitalizada em 16 de novembro de 2014 com pneumonia complicada por uma arritmia cardíaca. Era o segundo internamento nos últimos meses. No dia 18 de novembro, Caetana deixou o hospital por vontade própria e foi levada para sua residência, o Palácio de Duenas, onde passou as últimas horas com o marido, Alfonso, e os seus seis filhos. Seus últimos dias foram passados em sua casa, onde seu marido lhe instalou uma tela de cinema para que desfrutasse de uma de suas grandes paixões. Nela assistiu seus filmes favoritos. Apesar de ter ficado um pouco longe dos holofotes nos últimos meses de sua vida, devido aos problemas de saúde, sua imagem mais marcante foi quando ela dançou o Flamenco em seu terceiro casamento. Morreu em 20 de novembro em Servilha, aos 88 anos, na Espanha, cidade em que viveu seus últimos anos e na qual se casou pela terceira vez, o que foi seu penúltimo ato de rebeldia. 14 vezes grande de Espanha, era chefe da casa de Alba e figura de destaque na vida social. Mas acima de tudo, personagem única e inigualável, que não deixava ninguém diferente. Nasceu em um palácio, o de Líria em Madri, mas sempre gostou de andar na rua e de desafiar as convenções. Fez isso até o fim dos seus dias. Foi uma mulher que se impunha e chamava a atenção. A primeira iniciativa dos Albas, desde o falecimento, foi comunicá-la aos reis Dom Felipe e Dona Letísia. A notícia da morte foi anunciada publicamente pelo prefeito de Servilha, uma vez que a prefeitura se encarregará da organização de parte da cerimônia fúnebre. Dona Caetana sempre teve Servilha no coração e, por isso, permanecerá para sempre no coração de Servilha. Que descanse em paz, afirmou o governante em um Twitter. Manter o legado da casa de Alba foi uma das grandes preocupações da duquesa. Já tinha ouvido falar desta senhora recordista da nobreza? O que você achou do vídeo? Aguardo você, sua opinião e suas sugestões lá nos comentários. Obrigada pela companhia em mais um vídeo.